Música Meu nome é Raissa, eu tenho 17 anos e eu curso o terceiro ano de ensino médio integrado em ensino técnico de meio ambiente. Como você imaginou que seria o ensino médio em uma escola de tempo integrado? Eu imaginei que seria algo difícil, porque eu não tinha muita noção de como seria, eu não tinha muita noção de como seria meu ensino técnico. Eu só queria algo que me desse uma boa base de ensino médio e que eu pudesse trabalhar mais pra frente. E como foi o seu ensino médio, já que você está no terceiro ano, no último ano, aqui numa escola de tempo integrado? Foi muito bom, porque eu tive muitas experiências que eu acho que eu não teria uma escola que eu passasse apenas meio período. Porque aqui eu convivo mais, eu fico mais daqui do que na minha própria casa. E eu convivo mais com as pessoas daqui do que na minha própria escola. Então a gente cria vínculos com os professores, com os alunos, a gente vive experiências, a gente aprende a respeitar o outro de uma forma melhor. Não, pera mãe. Quais mudanças você notou ao decorrer dos anos? Eu notei que eu me sinto mais preparada pra vida e principalmente pra ingressar em uma universidade. Porque o ensino técnico e o médio, ele abre mais portas e ele traz pra você mais conhecimento, mais visão holística de várias coisas que te preparam melhor pra vida. Como é ser negra e estar numa escola dessa que é um funil? Bem, acho que ser negra numa escola é complicado, porque nosso método de entrar já barra muita gente pra fora. E o complicado é que nem sempre a gente tem representatividade. Nem sempre o Grêmio tem representatividade. Nem sempre a gente consegue voz, mas a escola em si, ela tenta dar representatividade pra gente. Ela abre portas, tem um coletivo negro aqui na escola, mas querendo ou não, quando eu olho pra minha sala, eu vejo, se eu vejo três negros é muito. O que você acha que poderia ser feito pra mudar essa relação? Particularmente na Etecap da Viratecotas, porque aqui a gente só tem um acréscimo de pontos na nota da prova. Eu acho que o diferencial é que aqui a gente convive tanto com o outro que a gente acaba se incluindo em lutas sociais, que é uma coisa que não havia nas minhas antigas escolas. A gente aprende a lutar, a buscar direitos, a fazer protesto. Eu nunca tinha ido em um protesto na minha vida. O que é mais marcante pra mim foi a da merenda. A primeira vez que a gente, quando eu entrei aqui, a gente tava buscando isso que a gente não tinha. E hoje o que a gente tem é dado pela PM, usamos o dinheiro dos nossos pais pra comprar comida. E a gente saiu na rua e foi um momento muito especial pra gente. E agora, com os casos de assédio na escola, que nós, os estudantes, fomos fazer protesto. E eu acho que foi super importante porque a gente mostrou que a gente tem força. Nós, os estudantes, temos força pra exigir algo, porque a escola é nossa. Bem, no primeiro ato, a gente conseguiu que a coordenação tivesse uma posição sobre a nossa merenda. E eles, pra tentar amenizar a situação, já que o governo não queria repassar a verba para a nossa merenda. E eu acho que o principal do assédio, sobre o ato do assédio, foi muito importante porque a gente conseguiu afastar um professor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí